DJ Tazinho tá tocando Não sei o que tá acontecendo, não sei o que tá acontecendo Caralho nesse baile, só vejo sua bunda descendo Então mostra o seu potencial e mostra que tu é mais braba Não sente se acaba, oi que se acaba Não sente se acaba, oi que se acaba Não sente, 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 sente se acaba Vem pretinha vem, nem a lourinha também vem Vem pretinha também vem, ó, vai começar, hein Taca a bundinha pra trás, sacoalha Taca a sacoalha, toca essa, toca essa, toca essa, toca essa, toca a sacoalha Taca a bundinha pra trás, sacoalha Taca a sacoalha, sacoalha Taca a bundinha pra trás, sacoalha Taca a sacoalha DJ Dazinho tá tocando Não sei o que tá acontecendo Não sei o que tá acontecendo Caralho nesse baile Só vejo sua bunda descendo Só vejo sua bunda descendo Então mostra o seu potencial E mostra que tu é mais braba Não sei que se acaba O que que se acaba? Não sei que se acaba O que que se acaba? Não sei que se acaba Vem pretinha, vem, vem A lourinha também vem A pretinha também vem Ó, vai começar, hein Tá cabocinha pra trás, sacoala Takasakuala Takasak, 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 takasak Tchau, tchau, tchau